Olá pessoal, e aí vamos fazer uma caminhada, uma corrida, estamos em uma estrada de terra do sertão, final de tarde, e o sol está magnífico, lindo demais, vamos sair dessa quarentena para nos exercitarmos, é bom demais, sentir o cheiro agradável do meio ambiente, esse contato com a natureza, isso é muito bom para o corpo e para a alma, olha a estrada, que magnífico, natureza em foco, vamos deixar um pouquinho as atribuições, as agitações da cidade para curtir o meio ambiente, é tempo de revigorar nossas energias, nossas baterias no meio ambiente, na natureza, é tempo de refletir sobre a vida, sobre o que de fato é importante para nós, dinheiro não é tudo, precisamos de lazer, saúde e paz, e isso encontramos no meio ambiente, olha só que beleza, um pequeno tanque, e ali um gato, o meio ambiente é mesmo interessante, vamos caminhar pelo sertão, e o sol tórrido, lindo, magnífico, belo, vai se pondo no horizonte, para logo mais a escuridão chegar e a noite tomar conta do ambiente, essa é a nossa mensagem de hoje, exercício na natureza, cenas espetaculares do nosso sertão da Bahia, e aí, como anda seu exercício nesses dias de pandemia, tem feito bastante, ou só comendo e dormindo, todo dia procuramos o refúgio da natureza, para fortalecermos contra essa maldita doença, vamos andar mais um pouquinho, olha a estrada de terra, sol no rosto, energia para o corpo e para a alma, até mais, nosso vídeo já ficou longo, breve, mais novidades do nosso canal, valeu galera!